Esse veículo aqui, essa minivan, o pessoal do Corpo de Bombeiros realizando a retirada de uma cobra de boia. Observe, uma cobra de boia enorme enganchou aqui na parte do motor do carro e o Corpo de Bombeiros oficiais aqui, o Corpo de Bombeiros fazendo a retirada da cobra. Inclusive, uma movimentação, muita gente, muitos curiosos aqui próximo à ponte Francisco Sá, observando aqui essa cena inusitada. O animal entrou agora há pouco nessa minivan, aqui próximo à rodoviária, os pombeiros militares fazendo a retirada desse animal e a gente aqui acompanhando de perto essa situação aqui na cidade de Pedreiros. Olha só, nesse momento a gente flagra aqui, olha, os bombeiros militares acabaram de retirar a cobra, a gente observa aqui na mão do bombeiro, é uma jiboia, uma cobra que não é peçonhenta, não é venenosa e os bombeiros militares agora, os bombeiros civis também trabalhando nessa ocorrência vão levando aqui a cobra, tentar conversar aqui com o bombeiro Ricardo Farias, TV Rio Clores, a situação dessa cobra aí, rapaz. Acaba dentro do carro, o rapaz chamou ali, o turutor chamou que tinha uma cobra de entrada, o rapaz estava com medo, a gente foi lá e capturamos essa. Jiboia? Jiboia. Qual o procedimento agora? Agora vamos entregar aqui, se tiver algum local que receba animal silvestre, vamos entregar, senão solta no marco. Levado na reserva. Esse tipo de animal não é venenoso, não? Não, não. Tá certo, olha, bombeiro, pessoal também, bombeiro civil, bombeiro militar, todo mundo fazendo um trabalho conjunto, aqui próximo à rodoviária aqui da cidade de Pedreiros, próximo também à ponte Francisco Sá. Outro detalhe que chama a atenção é a grande movimentação de pessoas aqui próximo à ponte Francisco Sá. Inclusive, olha, esse veículo aqui é uma minivan que a cobra estava dentro da parte ali que fica o motor, mas graças a Deus, graças ao trabalho do corpo de bombeiros aqui nas duas cidades, bombeiros militares, bombeiros civis, também fizeram aí a retirada do animal e agora vão levar a um local adequado para fazer a soltura dessa cobra, uma jiboia que foi retirada agora há pouco de dentro aqui da parte que fica o motor de um carro, aqui na cidade de Pedreiros, próximo à ponte Francisco Sá. E aí